Consegui uns minutos aqui com o Nuno Rebelo de Souza, presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil. Nuno, obrigado pelo seu tempo, muito bacana estar aqui com você. E pela parceria, vocês não vão acreditar, o ano passado eu e o Filipe Rosa tivemos com o Flávio lá em São Paulo na Digitalks, fomos explicar o que era o Web Summit, explicar que a Digitalks e todo o ecossistema brasileiro devia vir a Lisboa nesta primeira semana de novembro. Nós temos aqui o Web Summit, a maior feira de tecnologia e inovação do mundo, que esse ano parece que aumentou de 70 mil para 80 mil participantes. Está mais gente, está mais participado, os estandes estão cada vez melhores e é imperdível. Eu acho que para quem anda nesse mundo da inovação, no mundo digital, no mundo da transformação, startups, vale a pena. Você aqui, acontece tudo, você tem aqui mais de 2.200 startups em três dias, você tem aqui a participação, enfim, de várias missões, participação de todo o mundo nesta feira e sobretudo nós da Federação, junto com os nossos parceiros, com o Atlantic Hub e com a No Gap Ventures, é o quarto ano que estamos a organizar essa missão. O nosso objetivo é ajudar vocês a extrair o valor desta vinda a Portugal. Esta feira é uma feira com muita gente, com muita coisa acontecendo, então é legal você vir com alguém que pode coordenar toda essa, enfim, toda essa vossa estadia e o aprendizado aqui dentro, mas também fora mostrar o que é que Portugal está fazendo, o que é que Portugal tem para mostrar e como é que o ecossistema português está preparado hoje para apoiar os investidores estrangeiros que vêm para Portugal. Muito bom, vou aproveitar o vídeo aqui para te contar uma novidade, uma reunião que eu fiz ontem entre o Atlantic Hub e o Web Summit e o Digitalks e já te fazer o convite aqui no vídeo mesmo. Lá no Expo Digitalks do Brasil, em São Paulo, vai ser em agosto de 2020, nós vamos ter 10 mil pessoas e vamos ter um espaço de Portugal dentro do evento. Vamos ainda alinhar e costurar como vai ser essa área, mas vai ser uma vila de Portugal lá e vai ser um prazerzaço você estar com a gente lá, com a federação e com todas as câmaras portuguesas no Brasil. Bom convite, super legal, é bom que a gente, dentro desse stand, a gente já bota o turismo e os produtos portugueses, os produtos antigos e os novos produtos. A gente tem muito material aqui digital para mostrar o que é que é o Web Summit, o que é que é esta missão Web Summit que a gente organiza a Portugal pelo quarto ano e esse ano trouxemos novamente 200 brasileiros. Fora que, para além da nossa missão, tem mais umas 4 ou 5 missões, também com muito brasileiro. A gente está com 148 startups brasileiras expondo aqui no Web Summit esse ano, recordo absoluto e com um crescimento muito interessante. Então, para o ano, vem conosco aqui para o Web Summit. Vou fazer um convite pessoal, acompanhar os outros vídeos que estão aqui na nossa cobertura do Atlantic Hub com o Eduardo, com o Benício, com o Felipe da NoGap, que falaram um pouco dos números dessa missão, que são impressionantes. Eu queria fazer uma última pergunta só para perguntar o engajamento que essas pessoas, essas 200 pessoas que estão participando da missão, tem nas empresas. Foram várias visitas, estão saindo várias visitas durante a semana em diversas empresas. Olha, esta semana a gente teve várias agendas, tem uma agenda global, geral, com várias visitas, enfim, nós sobretudo na segunda e na sexta-feira, que são os dias livres para fazer visitas, mas tem também umas agendas verticais que a gente fez e que eu acredito que o Edu e o Felipe já tenham falado. O mais importante de tudo é, se você consegue construir um networking, ou seja, dentro da própria missão e desta missão com outras missões brasileiras, você acaba fazendo um networking de muito valor, você faz networking entre empresários portugueses que estão nos happy hours que a gente organiza todos os dias com os empresários que vêm na missão e mais do que tudo, eu estou vendo aqui muito investidor e muita startup que veio conosco e que já está indo daqui para o Luxemburgo, para o Mónico, para Londres, ou seja, os caras vieram com uma agenda aberta e já estão fazendo negócio, ou seja, no primeiro ano que eles estão chegando, já conseguiram algum cliente, algum investidor, ainda agora me cruzei com vários. Então o que a gente quer é também mostrar isso para vocês, que é quem vem conosco consegue efetivar o seu propósito de estar aqui no Web Summit e é isso que a gente vai querer agora nas próximas semanas, recolher essa data analytics, essa informação, para mostrar que efetivamente tem sucesso vir aqui ao Web Summit para quem quer fazer negócio. Muito bom, quem quer fazer negócio em Portugal não pode deixar de participar da missão no ano que vem, todo mundo aqui no ano que vem. Muito obrigado pelo seu tempo, Nuno. Grande prazer estar aqui com você. Obrigado por ter vindo também. Obrigado. Um abraço a todos.